Fã do Gareiro do Diz, só negou me dando mais um vídeo, Pedro, sem teza. Olha só. Olha lá. Tá na moda. É o Demói? Narrador. Pessoas fazerem transmissõezinhas engraçadas na internet, na televisão. Eu não gosto disso. Eu sou contra. Esses bem humoradinhos. Futebol ia ter que ser um assunto levado a sério, Casimiro. Tá achando que o nosso futebol é bagunça. Porra, eu fico puto com as porra dessas. Pô, comediante, palhaço. É o palhaço. Palhaço. O que quer aparecer? O que quer aparecer? As custas do time dos outros. E o torcedor, como é que fica? Quer ver o time jogando certo? Fica puto, o teu cara rindo. O teu cara é merda. Narradores rindo do jogador, esse fudeu. Ah, isso o narrador rir, fudeu. O cara tem que narrar. Tá rindo? Ativa o like. Ah, é? Ah, é? Like, compartilha. Tem lá toda a cartilha que a gente fala que todo vídeo é 3, 5, 6, 7 anos. Vai embora, gente. Vai, vai. E vai pro vídeo. Casimiro. Ah, fala. Carioca e bola. Faz tua melhor risada de bola. Tu faz bem, né? Não, não sei. Mas é assim, é nesse pique. Não, é mais... É assim. É mais desespero, né? É no pique da surpresa. Cara... E o Silvio Luiz. É. E o Carioca, e o bola, e o Silvio Luiz, e o Campeonato Paulista, e uma... Depois eu te fugei. E uma bichotada. Meu Deus do céu, velho. Olha só, vai. Vai. E triângulo. Vai que vai no pé, malandro. Isso aí, ó. Matou no peito. E... Tá um show de horror, esse jogo. Mostra o lance lá, o replay, por favor. Bota o replay. Senhoras e senhores. Nova contratação. Se liga, malandro. Ó. Nossa, velho. Cara... Não sei fazer. É muito foda, né? Puta cara chato, velho. Puta cara chato. Ai, não é possível. Puta cara chato, velho. Puta cara chato, velho. Puta lá, miséria. Putz. Tá seco, tá grosso. Nossa, velho. Caralho. Cara, não tem a voz do bola no Waze, não, mano? Puta cara chato, velho. Radar à frente. Putz, perdeu a entrada. É. E aí, além dessa pichotada do Pato Díqueles, se embalanaram com o Silvio Luiz. Olha, vai. Puta cara chato, velho. Ele é a camisa número 13. Olha lá, olha lá, olha lá. Que lance, vai. Olha o terceiro. Olha o lance. Olha, eu pareço um galo velho. De tão louco que eu tô. Rony. Acerte o seu aí. Que nós arredondando o nosso aqui. Atenção. Quem entrou? Jairus. Que número ele é? Negócio. 32. 30. 30. 30. Não, você quer que eu troque por quem? Pera um pouquinho. Deixa eu notar aqui. Tá confusão. É, entrou o chute. O cara mandou a bola quase fora do estádio, velho. Murilo entrou. Jairuson saiu. Saiu o número 5. Léo. Ninguém vai ver um jogo aqui. Que tá uma confusão. O Jairuson. Jair entrou 14 meses. Agora vem mais. Três Murilo agora e dois Jairuson. Agora tem três no Palmeiras. Agora é três Murilo e dois Jairuson. Mas nem o diretor vai saber, velho. 23 horas e 14 minutos aqui no Allianz Parque, Silvio. Deixa de ser mentiroso, cara. Eu tô no Allianz Parque. Ah, lá e aqui também, pô. Acabou! Tirei toda a partida em Parque Allianz. O Silvio Luiz que não é um puta cara chato, né? É um puta cara legal, pô. Não é, cara. Eu sou fã pra caralho. Mas eu tenho a impressão... Ele tá gostando de fazer isso, tá? Puta cara velho, velho. Ele não consegue se concentrar. Não consegue. Precisa de uma seriedade que não existe ali. Puta velho, velho, meu. Vamos pro Alex Miller. Vamos pro Alex Miller. Esse lance que tá fazendo o quê? Que 48ª apareceu aqui. Esse vídeo é lendário, cara. Esse vídeo é muito forte, né? Lance do CRB? Vai. Pode pisar contra-ataque no CRB. Ele se chutou! Ele fez falta nele mesmo! Eu nunca vi isso! Que doença! Esse vídeo é muito foda. O Alex Miller faz questão de eu não sair pro estádio inteiro que o cara caiu. O que me pega é que esse cara estourou o joelho. Ele pisa em falso... Não, não, não. Pelo que parece, ele... E o joelho do cara vai pra trás. Achei que eu tava rindo do cara lesionado. Pô, tô de filho da puta. O filho do cara vai pra trás. Assim... É engraçado. Ele caiu sozinho! Ele deu falta nele mesmo! Não tô rindo de um cara potencialmente machucado. Um outro vídeo histórico que é do André Renni. narrando o cara da Itália. Cara, esse é muito foda. A regressão do lateral de uma pauta. Tá ali no Luxemburgo, né? É, acho que é isso. Oxê, moleque. Vai botar a bola lá dentro da área. É, acho que é isso. Não, com o jogo aí que eu não consigo, né? O cara não conseguiu cobrar o lateral, cara. Cara, esse vídeo é muito forte porque ele, eu acho que é uma das primeiras lembranças desse esporte interativo que zoa a transmissão, que é... E foi um dos primeiros, eu acho, um dos percussores do narrador rindo do bagulho que acontece. Pô, mano, eu acho que sim, cara. Pô, é, porque assim, o esporte interativo esse cara caracterizou pra ser diferente, né? Eu acho que esse é um vídeo que a galera lembra. Porra, mano, eu tive o lateral lá do cara. Lembra depois, né? E por ser o André Renni também. Cara, esse é... Um do porra da Itália. Cara... Tem jeito. Sabe qual que é o número do VSR de hoje? Olha só. Vamos agora... 21. Mais um vídeo do Alex Miller. Ah. Só que tem que perceber que a risada dele vai ficando cada vez mais como uma risada de uma bruxa má de desenho animado. Conforme vai avançando. O último vai ser 100%. Não dá, cara. Vira banda. Não dá. E buscar pra fazer essa transição de meio campo e ataque. Fica muito na base do chutão. Olha aí. Tem alguma coisa esquisita no ar hoje, hein? O cara vira bruxa de 71 narrando, pô. Sabe quando tu vai naquela montanha russa de Halloween? E aí quando você... Caralho. O que é que tá acontecendo? E tem a bruxa aqui, ó. O Alex Miller. Eu acho que desde o CRB, ele abriu uma porteira na cabeça dele que ele não consegue mais fechar. Ele não consegue conter os impulsos. Mas se for te falar, pô, tipo, o bagulho foi... Estourou, mano. Pô, foi um maior sucesso. Estourou. É que eu lembro. Então vale a pena. Pô, se a gente faz essa porra aqui, nem sucesso faz há cinco anos, imagina o Alex Miller, pô. Tá de sacanagem, cara? Vamos pro próximo, que é o cara confundindo a bola com a marca do pênalti. Não tem erro. Vai. Pô, doidão. Vai. Da equipe... Zender. Tá aí. Ah! Não! Não! O goleiro do mais! Mostra de novo. Eu quero ver de novo, a sorte dele que não saiu o gol. Mostra de novo. Dominou. Ali é a marca do pênalti. Aí não é bola não, Zender. Olha ali, ó. Domina. Aí tem a marca do pênalti, que é uma bolinha branca. Ele... Isso! De novo, Zender. Olha lá. Passa pela marca do pênalti. Ele se confunde, ele quer chutar a marca do pênalti. Ainda bem que não saiu o gol. Poderia ter sido pior, Zender. Pô, não tem ânimo. Cá, mas a porra, certeza. Mas a visão periférica é foda, cara. Moleque, sabe o que me pega? É porque ninguém lembra dessa porra. Mas na mesma semana que aconteceu isso aí, tem um vídeo de uma pelada de um cara no Brasil. Acontece a mesma coisa antes. É inexplicável. E os caras falam que o nível técnico não é semelhante. É, é isso que eu te falo. Pô, você é um bagulho igual. Mas, pô, irmão, vou te falar. O cara joga cabeça e pé, tá? Pô, o cara deu uma olhada. Só acontece com o craque isso. Pô, velho, cara, é, pô. Se tu for cabeça de bagre, tu vai ficar ali olhando pro chão. A bola correu, pô. Mas na visão periférica... Tipo assim, ele fez assim, ó. Quando ele deu uma piscoada, ele falou, pô, tá aqui ainda. Tá aqui. Tô vendo um negócio esférico aqui no meu pé. Pô, é porque ele é tão... Ele só deu com o féri, tá ligado? Falou, tá aqui. Tá aqui que eu já olhei de rabo de olho. Tô tudo seguro. Goleiro, goleiro. Mas, pô, não tomou gol nesse lance, pô. Não, pô. Mas o Nivaldo Preto, ele faz um... Ah, não. Ah, não. Mais um Alex Miriam, só que agora ele troca o rabo. Lateral. O Edson já cobrou. Yerien. Tomou a frente. Invadiu a área. Olha o Yerien. Meu garoto! Você isolou essa bola! Parou lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Ah, eu quero ver de novo. Vou até sentar, ó. Você me confirma que se ele vai ir no... Ainda nesse vídeo. Porque ele foi no... 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 Ele tá ficando maluco. Ele tá ficando maluco. Ele tá ficando... Cara, viciado em vogal. Cara, viciado em vogais. Porque esse próximo agora É 100% bruxa Aí ele completou todo o ciclo Olha o que vai acontecer nesse próximo Mas os lances também Porra Ele não tem culpa nenhuma Ele atrai o Merdele Ele atrai o cara fazendo merda no jogo Impressionante O Alex Miller atrai o Merdele O Erisson joga pro lateral O cara fazendo Um abraço pro Luciano Arrancada no zagueirão Cruzou na área Caiu sozinho Meu garoto É Porra Cara Qual seria a tua reação? Exemplo Porra não dá doidão Não tem como Porra na hora Tem que rir Tipo assim Eu me surpreendi que não tem o famoso O riso peido Tá ligado? O cara tá doidão filho Tá ligado? E pra segurar o palavrão é pica né Tipo é porra Se é um jogador do teu time Você tá narrando e fala Que aí cara? Não Que porra é essa manhã? Que porra é essa manhã? Porra não dá manhã? Um caralho com vários R's Caralho Porra Tava louco E eu falo Porra manhã Porra Porra Exatamente Milton Leite Que fã Que beleza Opa Cara Eu sou fã do Milton Leite Fanzaço Vai Que beleza Douglas Rodrigo Caio Boa devolução Pro Douglas Foi pra linha de fundo Opa Que beleza O pé esquerdo tirou a bola do pé direito E o Douglas caiu sentado Você vai rever Olha só A perninha esquerda atrapalhando Que beleza Meu Deus Lembrando que esse jogador aí Foi o Douglas lateral campeão de tudo pelo Barcelona Isso é sempre bom ser frisado É o Doug né O Douglas mitão Exatamente E agora vamos O próximo vídeo É de um cara um pouquinho pior Que é o Ronaldo Fenômeno R9 Escorregando feito uma jamanta Vai Porra O Rato tá chamando a atenção Que a barreira já deu uma andada ali Bramado escorregadinho Bola molhada É sempre muito perigoso pro goleiro Autoriza o árbitro Nielson Nogueira Chicão Passou pela bola Lá vem o Ronaldo Opa Que beleza Olha só o lance do Ronaldo Olha o Ronaldo Que beleza Quem diria que a gente falaria isso pro Ronaldo Olha lá Ele escorrega o pé esquerdo Tira a bola do pé direito Pô doidão Vou te falar Não errou mané Zoar o cara Parece que é amigo Tipo assim Tu se sente amigo É como se fosse um cometa passando Que é raro que acontece uma coisa assim Porra mané Tipo assim Tu fazia uma brincadeira Tem que aproveitar o momento Já fez uma brincadeira com o Messi Por exemplo Já brincou com ele Já falou A gente ia longe do cara Agora o cara sentiu presente ali Sabe Pô Camarada É Tá ligado E se você é camarada Caralho Porra Não vai deixar o like não Sino Se inscreve no canal Se inscreve Porra Estou te falando Vai caralho A gente está passando o limite Eles não vão fazer essa porra não Caralho Vamos deixar o like Vamos clicar Vamos clicar Se não clicar não tem vídeo A gente não pode fazer isso Não vou deixar Tchau 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 Tchau